Meu Deus, nem eu sabia que a batata, além de fortalecer o cabelo e evitar a quebra e a queda, alisa o cabelo. É verdade. Estou boba com isso. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo e você tá curiosa pra saber que a batata pode fazer, além de dar essas coisas que eu falei, que alisa o cabelo, então, vocês vêm comigo pra esse tutorial, porque a gente vai descobrir juntinho o que vai dar batata pra alisar o cabelo. É bapho, não é? Então, vem comigo! Dá com o pau, Nunes! Amores, vamos precisar de uma batata. Não precisa ser uma batata grande, não, tá? Pode ser uma batata pequena. Se tiver menor, até que essa é melhor. Porque como a gente vai triturar ela, vai bater ela com um pouquinho de água, a batata, ela já tem a sua própria água, né? Ela já vira água, né? Digamos assim. Só libera água. É de água? Ah, sei lá, gente. Isso aí. Vocês entenderam, né? Quer dizer, às vezes não. Então, e aí a gente vai pegar e vai descascar a batata, né? E vamos falar agora um pouquinho da batata, gente. Gil, mas o que a batata tem a ver nesse mistério todo aí dessa receita? Gente, a batata, além de hidratar o cabelo, ela fortalece o folículo, evitando a quebra, a quebra de cabelo e a queda de cabelo. Ou seja, por isso que ela é boa para o crescimento do xixe. Se ligou na dica? Se ligou na dica? Pegou a dica, né? Então, igualizamento, você vai entender mais na frente. Espera o bicho, segura aí. A gente vai pegar essa batata, vai cortar e nós vamos colocar uns dois dedinhos de água numa xícara ou num copo e você vai colocar dentro do liquidificador e você vai bater. Você vai bater a batata, você vai deixar ela ficar bem, bater bastante para poder, ela ficar menos coada para depois você coar, né? Porque você vai coar, você não vai botar com esses negocinhos. Então, amores, depois você vai pegar uma peneira e você vai peneirar, tá? E aí, gente, você mexe bem porque você sabe que a batata tem aquele pozinho que fica, né? Então, você vai, coa bem e você dá aquela misturadinha lá no fundo depois do pote que fica tipo uma areiazinha branca que é o amido, né? Da batata, né? Porque a batata tem amido. Então, fica aquele amido da batata. E aí, você vai misturar. A gente vai precisar para fazer o nosso mingau de amido de milho, mais conhecido como maisena. E um copo de água. Então, a gente vai precisar de 4 colheres de maisena. Você pode fazer essa quantidade, gente. Vocês podem guardar na geladeira que não estraga não, tá, amores? E aí, a gente vai colocar dois copos de água. Você vai misturar bem. E a gente vai dissolver a maisena para levar ao fogo para fazer o mingau. Vocês sabem, gente, que a maisena, ela é poderosa para alinhar o cabelo, reduzir o frizz, alisa o cabelo, hidrata. A maisena em si, sozinha, ela não tem finalidade hidratante. Ela se torna potente quando você agrega outras coisas, né? Então, amores, vocês vão deixar no fogo baixo até ficar naquele pontinho de mingau. Nem duro e nem ralo. No meio termo, tá? Vai ficar desse jeitinho aí, ó. E aí, a gente vai pegar aquele mingau de maisena que nós fizemos anteriormente e a gente vai colocar. Coloquei 4 colheres. Se você chegou até aqui, me fala aí nos comentários de onde você é. Isso vai de acordo com o tamanho de cabelo. Isso daí é para o cabelo de Virginia, que é o cabelo que a gente pode se considerar longo, né? E aí, eu coloquei aí duas colheresinhas da água, dessa água de batata, tá? Você vai misturando, ó. Então, gente, você sabe que a maisena, além de hidratar o cabelo, ela alinha os fios, reduz o frizz e alisa o cabelo. Nós sabemos, gente, desde a época de vovó, que inclusive em salão de beleza, faziam-se touca de gesso com a maisena. Pronto, a gente falou, né? Era feito com maisena. Só que era uma fórmula mais profissional que eu já não posso falar aqui pra vocês, senão vocês vão fazendo cabelo e depois o cabelo cair, eu sou responsável. Vamos precisar de uma colher de óleo de amêndoa. Por quê, gente? Porque o óleo de amêndoa, gente, ele dá um brilho pro cabelo extraordinário. Além de hidratar profundamente o cabelo. Vamos precisar de um óleo de coco, gente. Dentre esses ingredientes, o óleo de coco é poderosíssimo pra também ajudar no alisamento do cabelo. Porque, afinal de contas, ele tem uma nutrição muito intensa e ele faz com que o cabelo fique relaxado. Ele alisa o cabelo porque ele tira o frizz. Ele hidrata, assim, profundamente o cabelo. Então, ele é super poderoso. E aí vocês vão precisar do creme que eu falei pra vocês, do condicionador. Pode ser qualquer um daqueles. O importante é que o seu cabelo vai ficar liso, alinhado, um brilho espelhado. Gente, essa é uma progressiva caseira, assim, ó. Que eu tô assim... Bom, não vou falar porque vocês têm que ficar até o final pra vocês verem como é que vai ficar esse mistério. Então, amores, é muito fácil de fazer vocês verem que não é difícil. Ah, Gil, sobrou, eu posso guardar na geladeira? Pode. Tá? Você pode guardar na geladeira, não tem nenhum problema. Tá? Vamos ao passo a passo que essa parte é fundamental pra gente ter um resultado perfeito e você ter um cabelo liso com muito brilho intenso. Um cabelo lindo, desmaiado, um espetáculo de cabelo. Então, vocês vão pegar e vocês vão fazer a aplicação de todo o cabelo. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão aplicar o produto, mecha por mecha. Vocês vão inovar essa mecha, tá? Que aí você vai pegar a mechinha, você vai passando e vai puxando, vai passando, vai puxando, né? Uns segundinhos pra que o produto penetre lá dentro do cabelo, tá? E aí você vai deixar agindo no cabelo por torno de uma hora. Se você for, se quiser dar uma faxina na sua casa, escutar uma música, fica tranquila, amiga. Coloca um saco na cabeça ou uma touca térmica ou coloca aquela touca de alumínio, você precisa de uma fonte de calor, tá? E aí tu vai ser feliz. Vai deixando lá. Deixa uma hora, duas horas, esqueta a cabeça não. E aí depois, você vai lavar, você vai lavar com um shampoo perolado pra poder não retirar o produto. E aí depois, você vai condicionar esse cabelo. E depois, você vai colocar um protetor térmico no cabelo. Gil, mas eu não vou fazer chapinha, mas use, porque o protetor térmico ele vai proteger o seu cabelo não só se você for usar a chapinha ou o secador, mas ele vai proteger também o seu cabelo dos agentes externos que vai oxidar o seu cabelo, que vai deixar o seu cabelo com frizz. Porque também, um dos erros de muitas pessoas é não usar um leave-in quando faz qualquer coisa no cabelo, gente. Ah, Gil, eu vou fazer uma touca. Tem que usar o leave-in. Vocês têm que usar um finalizador pra proteger o cabelo, tá? E aí você finaliza como você quiser. Eu, Gilmara Carvalho e Virginia Carvalho nós utilizamos a prancha, por causa que a raiz dela é bem crespa e ajuda no alisamento melhor, tá? E aí você não precisa passar nas pontas, vai só na raizinha. Não quiser, toca. Então o importante é que vocês alinham o cabelo. Ah, mas eu sou cacheada, Gil, só quero fazer pra relaxar o cabelo. não vai fazer nenhuma fonte de calor. Não vai deixar seu cabelo secar naturalmente como vocês finalizam o cabelo de vocês cacheada, correto? Entendeu? Tá isso. Então, meus amores, meus gatinhos, se você chegou até aqui o final, não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se você gosta de dicas de beleza e quer ficar mais bonito do que você já é e transformar a sua aparência, então, inscreva aqui no canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram, é Cajumara Carvalho Oficial e todas as dúvidas que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários e se a Gil não responder, vá atrás no direct lá no Instagram que a Gil responde. Tá bom? Então, minhas gatinhas lindas da Gil, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!